Oi gente, eu sou a Vitória, sou acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda e eu estou no primeiro semestre. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas sobre o curso, eu gostaria de saber quais são as áreas que o publicitário pode atuar hoje em dia, qual é o diferencial da FURB e por que é tão importante ser um publicitário atualmente? Hoje, a gente tem muito mais oportunidade para o publicitário, porque além das áreas tradicionais, agência de propaganda, veículos de comunicação, produtoras de vídeo, de áudio, hoje a gente também tem uma inserção grande no mundo digital, trabalhando até em empresas na área de relacionamento digital, fazendo acompanhamento de redes sociais, mídia online, e-commerce, então com esse mundo aí super digitalizado, foi uma oportunidade para a nossa área. Por se tratar de uma universidade, ela vai muito além do ensino, ela trabalha com pesquisa e extensão também e o curso também trabalha. Então hoje a gente tem cerca de 13 projetos de extensão, que são ou do curso especificamente ou do curso junto com outros cursos, integrando diferentes saberes. Isso faz com que gere mais bolsas para os nossos alunos, então ajuda ele a se manter na universidade. A gente também tem bolsas tanto na extensão quanto bolsas na pesquisa, então a gente também incentiva o aluno à parte acadêmica. E a extensão gera esse contato com o mercado e esse dinamismo e acompanhar o que está acontecendo. Hoje, com esse volume que a gente tem de projetos de extensão, a gente criou um contraturno, além das turmas que eu tenho de aula de manhã e de noite, eu tenho um período da tarde muito ativo, em que eu tenho muitos alunos e professores vindo na universidade, estando nos nossos laboratórios, envolvidos nesses projetos. Isso cria um ambiente diferente, uma experiência de curso diferente, em que os alunos se relacionam mais, trocam mais informações até entre eles e com alunos de outros cursos. Então, esse ambiente a gente também incentivou e investiu num ambiente diferenciado que desse esse clima de descontração para que o aluno se sinta à vontade em estar aprendendo de uma forma também mais integrativa. Então, esse eu acho que é o nosso grande diferencial, é a experiência que o aluno tem que vai além do ensino. O comportamento das pessoas está mudando em relação a como a gente consome os meios de comunicação. Hoje a gente é multiplataforma, hoje a gente tem um relacionamento, até uma inserção multitelas. Então, a gente está na frente da televisão, a gente está na frente do celular ao mesmo tempo, quando não está com o computador do lado. Isso gera novos comportamentos nas pessoas e isso vai afetar a forma como os anunciantes também vão se integrar com esse público. A gente também tem visto a interação que há hoje, a vinda da internet, a gente também está vendo uma comunicação diferente por parte das empresas, das marcas, em que elas querem se relacionar com o seu público. E a gente só está vendo oportunidades aí para o curso de publicidade. e aí E aí Obrigado.